Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês sobre a tragédia do Rio Grande do Sul. Muita gente me cobrando pra ajudar, eu já ajudei em duas vaquinhas. Infelizmente em uma eu me arrependo de ter ajudado, que é a do governo, porque depois que eu me parava pra pensar, meu Deus, o governo pedindo dinheiro pro povo, dinheiro que é do povo. Eu vou falar uma coisa, a mesma cobrança que o pessoal vem fazer em cima dos artistas pra ajudar, você tem que fazer em cima dos políticos. A gente ajuda porque a gente se compadece da dor do outro, a gente é ser humano, sofre junto. Mas por que a galera não vai cobrar os políticos que a gente vota? Quando uma pessoa vem na internet cobrar político, igual a Jojo Tadinho veio cobrar presidente e cobrar todo mundo, é cancelada, gente. Pelo que a Jojo Tadinho foi cancelada? E vocês sabiam que é mais de 5 bilhões de reais, bilhões, pro fundão eleitoral? Pra que esse dinheiro? Pra curtir a campanha. Dinheiro do povo que serve pro povo. Você acha que aí eles não querem. Não faz um projeto com esse dinheiro. Que pra gente não adianta de nada.